A Polícia Rodoviária Federal recuperou nas ruas de Terezina um carro que foi roubado no Rio de Janeiro e o motorista do carro foi preso na hora. O cara roubou no Rio de Janeiro e veio pra cá pra escurrutear em Terezina, Sérgio Alonso. Foi através de uma consulta realizada pela Polícia Rodoviária Federal que foi constatado de que este carro se tratava de um veículo roubado. A placa não é de Terezina e possuía películas nas áreas envidraçadas. A equipe do Núcleo de Comando de Operações Especiais, a Polícia Rodoviária Federal estava em rondas na BR-316 em Terezina, quando avistou um carro com modificações. Logo, foram abordados. O homem apresentou a carteira, que estava tudo correto. Já o carro não estava em seu nome. Daí, a polícia já começou a fazer uma busca minuciosa pra conferir todos os detalhes do carro. A placa, que era do Rio de Janeiro, foi constatado de que se tratava de um veículo roubado. O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Terezina e agora vai explicar o porquê de estar com o veículo. Muito obrigado.